Tomei Coronavac, posso entrar na Itália? E hoje nesse vídeo eu vou te responder se sim, se não, porém principalmente eu vou estar te passando todos os requisitos necessários para vocês, finalmente, é finalmente Glória! Vocês poderem estar organizando a tua viagem para a minha amada Itália. Vamos ao nosso vídeo? Olá, se você não me conhece, eu sou a Ana Patrícia do blog viajandoparitalia.com.br Se você ama arte, culinária, arquitetura, história, vida na Itália, cidadania italiana ou se você está organizando a tua viagem para a Itália, lembrando que a Ana Patrícia é brasileira que vive na Itália há quase 8 anos, é Colaragione de Costa Promonti italiana, trabalha com turismo há muitos anos, portanto, se você está organizando a tua viagem para a Itália, você chegou no canal justo. Vai aqui embaixo, clica no sininho para receber as nossas notificações 3 vezes por semana. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eu preparo com muito amor para você. Além disso, vai até no final desse vídeo, porque no final eu tenho uma surpresa para você. Combinado? Agora vamos ao nosso vídeo. Ana Patrícia, afinal de contas, tomei Coronavac, posso entrar na Itália ou não posso entrar na Itália? Antes de tudo, é importante saber quais são os atuais requisitos e é importante que eu te diga que o atual decreto é válido do dia 1º de março até o dia 31 de março. Ana Patrícia, isso quer dizer que no dia 31 de março as fronteiras vão fechar novamente? Gente, o decreto é levado até o dia 31 de março e se presume que no dia 31 de março, a partir do momento que o decreto é emergência da Itália, porque a semana passada já foi avisado, que o decreto é emergência ainda não vai ser renovado, graças a Deus, no dia 31 de março. Então a gente presume por aqui que no dia 31 de março, com o fim do decreto é emergência, depois de dois anos, provavelmente é quase certeza que as fronteiras vão ficar abertas, porque o fim do decreto é emergência significa para o país, para a Itália, que estamos indo finalmente para uma normalidade, para uma normalidade. Gente, essa palavra tem um gosto muito especial, né? Falar normalidade. Então a gente se presume que no dia 31 vamos voltar a uma normalidade de vida. Isso é o que se presume, tá bom? Então fique antenado, porque eu vou estar sempre avisando vocês quais são os novos requisitos. Vamos lá. As regras válidas até o dia 31 de março são certificado de vacinação, ou certificado de cura, ou um teste negativo. Além disso, vocês devem preencher o módulo de localizador de passageiro. Tudo isso, meus amores, tem no nosso poste quais são as regras válidas para entrar na Itália, tá? Link na descrição desse vídeo. É muito importante dizer que o certificado brasileiro, ele vai ser válido como o Greenpeace europeu. Porém, para ser válido, ele tem que obedecer alguns critérios, como por exemplo, além de ter todos os dados teus, ele tem que ser em língua italiana, ou língua alemã, ou inglês. Então, se você fez o teu certificado, lembre que ele tem que estar em uma língua que é aceita aqui na Europa, porque senão ele não vai ser válido. Então, se ele não estiver em língua inglesa, eu te aconselho principalmente a língua inglesa, você tem que fazer uma tradução juramentada desse certificado para a língua, por exemplo, a língua italiana. Se vocês precisarem de alguém para fazer a tradução juramentada, me peçam aqui a mensagem aqui embaixo, que eu passo uma indicação de uma pessoa fantástica para vocês. Agora, vamos responder a nossa pergunta. Patrícia, mas a Coronavac, ela é aceita ou não é aceita? Antes de tudo, é importante dizer quais são as vacinas aceitas na Itália. As vacinas aceitas são as vacinas aceitas por o EMA, como por exemplo a Moderna, a Pfizer, a AstraZeneca, tem a lista completa no nosso poste, tá, meus amores? Portanto, respondendo a pergunta, a famosa pergunta, e aí, eu fiz a Coronavac, não vou poder entrar na Itália? Sim, a Coronavac é aceita, porém, olha só, essa informação é muito importante. A Coronavac, ela aceita na Itália desde que vocês tomem pelo menos uma dose de reforço da vacina, como por exemplo a Pfizer ou a Moderna, vocês têm que tomar pelo menos uma dose de reforço da vacina, a Pfizer ou a Moderna, que são vacinas aceitas pelo EMA. E existem alguns outros pequenos critérios, porém, eu não vou estar falando nesse vídeo para não ficar um vídeo muito grande, porém, vai no nosso poste, porque no poste tem a lista completa com tudo que vocês precisam saber. Viagem formada, porém, principalmente viagem para a nossa amada Itália, ok? Combinado? Agora, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um presentinho? Vai aqui embaixo para baixar o nosso e-book gratuito, material que eu preparei com tanto amor para você que está organizando a tua viagem para a Itália. Lembrando que a Ana Patrícia, brasileira, formada em turismo, que mora na Itália há 17 anos, oferece um serviço super especial de criação para a consultoria do teu roteiro dos sonhos. Se você busca otimizar o teu itinerário, saber o que fazer dia por dia, aonde comer como local, aonde fazer as melhores degustações, as melhores aperitivas, aonde fazer shopping, o que fazer à noite. Se você busca uma experiência de viagem, procura informação, entenda como funciona o serviço da Ana Patrícia. Tenho certeza que vai te surpreender. Veja o que falam os nossos clientes. Vai aqui embaixo, no link da descrição dos nossos vídeos, eu te deixo todas as informações de como que funciona a minha consultoria. Lembrando que eu posso aceitar somente 5 clientes por mês. Portanto, corre, 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 vem fazer a tua viagem comigo. Fico no teu aguarde. Agora, deixa o teu comentário. Você fez Coronavac? Qual foi a vacina que você fez? Se você está preparado para viajar para a Itália. Eu vou adorar saber. Me conta um pouquinho da tua experiência. E, principalmente, compartilha esse vídeo com quem você sabe que está há dois anos sonhando de viajar para a nossa amada Itália. Tá bom? Terminando o nosso vídeo, vilacho, combate o grande grande da minha Itália, por ter ali no nosso Brasília. Tchau. 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 Tchau.